Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui com uma finalidade, que nós temos que ter um certo cuidado em ver que a turma progressista está querendo uma mulher negra e progressista por STF, certo, eu contra nada tenho, mas precisamos pensar um pouco antes de quebrar os ovos para fazer a omelete. Pessoal, nós temos que ver uma série de questões que muitos ficam aí se entusiasmando demais e acabam esquecendo. Posso citar um caso? Sim, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi o relator da ação penal 470 que acabou dando em nada e que foi a porta de entrada para a Lava Jato. Mas, Ricardo, Joaquim Barbosa, negro, gente, um fato deve estar relacionado. Joaquim Barbosa prendeu sem José Genuíno, José Dirceu, sem prova. Bom, não sou eu, a mídia hegemônica diz, a mídia alternativa diz, a própria justiça diz. Mas, eis o porém, mas, Ricardo, você está querendo ser preconceituoso, racista? Não. Muito pelo contrário. A gente tem que ver que existe aí um grande problema. A questão de como a elite vai cooptar essa pessoa para o seu lado. A pessoa não importa se é negra, indígena, branca, lá do Afeganistão, da França, de onde é que seja. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque eu vou falar, segundo Rochimim, precisamos de, no STF, de uma moralidade revolucionária, não individualista, porque o individualismo é um típoda de uma luta de classes. A luta de classes sempre foi e sempre será coletiva. E quanto mais individualismo, mais identitarismo nessas lutas, pior vai ficar. Eu vejo muitas pessoas que estão cobrando do Lula uma mulher negra, progressista, de esquerda. Gente, há várias, há várias advogadas que têm esse perfil. Mas, no meio do caminho sempre há uma pedra. Nós temos que ficar sempre com o olho no gato e o olho no peixe, gente. Cristiano Zalim, ele foi indicado por Lula? Foi. Foi advogado Lula? Foi. Mas, começou a dar uma, fazer algumas atrapalhadas. Estão vendo aí onde é que eu quero chegar? A gente tem que tomar muito cuidado. Não é cobrar que seja... Gente, o que eu vou pôr aqui é a minha opinião. Se quiser discordar, discorde de uma forma educada, por favor. Nós temos que colocar, é uma pessoa que esteja pensando no povo. Nós temos que colocar pessoas que pensem assim. Nós temos que ver como está a situação do povo, seja ele de rua, seja o pessoal da favela. Mas, isso que é a função do STF. A função do STF também é zelar para que um judiciário seja eficiente. Mas, eu posso estar fazendo um idealismo tanto quanto inútil e esparrapado aqui. E eu não quero. Por exemplo, eu posso dizer muitas coisas, como colocar em Marx, a ação como práticas. A ação, essa sim é que vale mais que meu discurso. Nós temos que ver que existem níveis distintos entre justiça e problemas sociais. Em alguns casos, eles vão do colácio. Em outros casos, separam-se, enquanto relacionados. E nós precisamos unificar. Isso que eu quero. O que eu quero é uma candidata negra, progressista, que seja do povo e que veja os problemas do povo. Aí nós podemos percorrer muitos problemas. Esse processo de escolher, eu sou totalmente contra. Eu sempre vi isso como algo totalmente antidemocrático. Para o STF, eu acho que o povo deveria, sim, participar de uma escolha de um juiz. Mas, essa é somente a minha opinião. Se é a sua, comenta aqui embaixo. Então, pessoal, entre ação e pensamento, Existe aí uma falta de vontade política e social. A gente vê aí uma gênese de sucessivas polaridades. Esse movimento permanente entre dois polos. Entre justiça das classes dominantes e a justiça da classe popular. E a gente tem que tornar possível essa subjetividade e a objetividade da justiça. A nossa subjetividade e a objetividade da justiça. Bom, a síntese é essa. Nós temos que vigiar a pessoa que for para lá, o próximo candidato para o STF. E ficarmos olhando, ver como será a unidade sujeito-objeto. Ou seja, como será o ministro e como será a justiça. E como ele vai fazer a justiça acontecer. Quando se afirma, de um lado, a problemática social, há dois problemas. O abstrato e o concreto. Às vezes, eles exageram no abstrato e deixam o concreto de lado. Eis o problema. Joaquim Barbosa fez isso. Essa dualidade, essa ideia de individualidade, é muito perigosa. Por isso que o Lula tem que escolher. O povo também tem que participar. Porque, se nós defrontarmos com outro Joaquim Barbosa, que vai lá e que esteja trabalhando para as classes dominantes, tecida por uma miríade de versões possíveis, mas miríade de versões possíveis de quê? A, tipo, vestir-se, vestir a camisa do povo, mas trabalhar para as elites. Aí vai estar reduzida a estrutura formal. A gente deve começar por observar que o trabalho a ser referido é o povo sempre participar. Os trabalhadores estarem frente à ação. se mobilizarem frente a essa questão. A justiça burguesa, ela não vai ajudar o trabalhador. Nunca. A capacidade que caracteriza isso é como vamos fazer a justiça burguesa trabalhar para a classe trabalhadora. O Marx dizia que era contraditório a tantos aspectos aí. Nós temos que sublinhar que a força do trabalho conta como valor apenas no avanço de capital. E quando o capital entra verdadeiramente em função, a justiça também entra. Aí o valor da força do trabalho é substituído pela própria força de trabalho. O valor da força do trabalho é substituído pela força do trabalho. Tem o processo de produção, enquanto força viva e operante. isso aí que vai gerar mais-valia. Aí, e a justiça está agindo aí. A justiça burguesa vai agir aí em cima em como vai se dar, em como regular o processo. Em como vai acontecer. Porque o STF, gente, ele às vezes trabalha muito a favor dos lá de cima e da elite caudatória. Aquela elite caudatória que está sempre subordinada ao capital. Bom, eu espero que o próximo candidato não faça como o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa fez uma ação totalmente inválida. Bom, meus caras, está aí. Procurem na internet. Nós temos sempre que ficar... Vamos, precisamos colocar um indígena? Precisamos. Precisamos colocar muitas pessoas. Não só apenas o branco, rico, formado numa faculdade federal da vida, ou numa maquinza, ou sei lá onde, ou numa PUC, formado no exterior, porque a maior parte fica lá, vai para o exterior, tira seu diploma e fica para ali, pronto. Aí só espera ser indicado. Porque todo mundo aí, gente, ali todo mundo tem que trabalhar na sua marca. Mas, sobre a questão da representatividade, sim, concordo. Mas, eu entro em desacordo com o identitarismo. E sempre vou entrar. Porque o individualismo, esse negócio de empoderamento, não ajudou as classes trabalhadoras em hora nenhuma. precisamos de emancipação. E um candidato negro, pode ser progressista, que veja os problemas sociais com os olhos de quem viveu e sobreviveu sobre a égide da classe trabalhadora. É isso, sim. Precisamos de uma justiça que seja para a classe trabalhadora, não para agradar empresários, rentistas. Chega, gente. isso, o STF só restringe a isso. É.